MÚSICA 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 Bem galerinha, Roosevelt Potter de novo na área Para enfrentar mais outro boss com esse querido e amado personagem que eu fiz Que é Jack Sparrow Eita, que beleza esse Jack Sparrow, hein galera É isso aí galerinha, chegamos aqui na porta de mais outro boss com nosso querido e amado pirata Agora a gente vai encarar ele solo, hein, sem a ajuda dos amigos piratas aí E vambora, é isso aí galerinha, Jack Sparrow cosplay que eu criei aqui Vamos encarar agora Aldred ou devorador de deuses E vambora É isso aí galerinha, acho que lembrando a vocês, né, lembrando aí Aquela chinelada bem dada no joinha, né galera Vambora então Com Jack Sparrow Pegar isso aqui Vambora então E vambora que vambora E vambora que vambora e we ram vier e vambora que vambora e vambora que vambora Vou de novo Mais ou menos assim Tem um anel aqui que eu acho que seria melhor Esse aqui não Ai, demorei muito a pôr o anel Espera ai bicho É melhor pra ter posto antes Ah Pegou Detesto essa giratória dele Oba life Onde vai? Onde vai? A brinde É sean Um 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 Pera aí bicho, é um bichão. É um bichão aves esquerda. O que tu acha as malignas? Mas velho tu vai usar isso? Agora tu não pega mais não rapaz. Tô esperto, tô esperto. Ah, de novo meu, é Peloncio. Peloncio, hein? Peloncio e você rapaz. Meu Peloncio e você. Oba. Opa. Agora é melhor. Vou morrer bicho. Pronto, garoto. Aldrid, o devorador de deuses. Morto, galera. Pelo Jack Sparrow. É isso aí, galera. É isso aí, galerinha. Vamos partir para o próximo boss. Jack Sparrow detonando os bosses do jogo Dark Souls 3. É isso aí, galerinha. Vamos partir para o próximo e no próximo retorno com mais Jack. Beleza? E fui. Tchau.